Bom dia atleta, hoje estamos aqui na praça do Liceu, colégio do Liceu ali ó, aqui é a praça de futebol, praça bonita, estamos fazendo aqui uma caminhada aqui na praça do Liceu, beleza? Vou já estacionar aqui na samba aqui o carro, ali do outro lado, na caminhadazinha aqui ó, esse é o conhecimento ali, ali do outro lado do bombeiro ó, bombeiro ali do outro lado, essa quadra bonita, vamos ali mais pra frente pra eu filmar, aqui ó, o antigo conhecido aqui o Liceu aqui né, isso aqui foi uma referência aqui no Ceará, né, de ensino, colégio aqui, tem a praça aí de frente, tem muito estacionamento aqui, os carros parados, a entrada aqui do Liceu ó, mais na frente eu vou filmar aqui, aqui formou muita gente nesse colégio, ó, aí, fez o Ceará, muito bonito, ali ó, aquele prédio vermelho ali ó, o bombeiro ó, beleza? Bombeiro aí, quartel geral do bombeiro aí né, ali tem a praça ali, show de bola hein, Olha aí Guerreiro, aqui de frente aqui é a imagem do Liceu aí ó, tá bonita ainda, tá conservada ainda, né? Quartel ali, e aqui a praça aqui ó, com esse brinquedo aqui dos idosos aqui, Academia Valívia ó, ali tem cor pra criança, vamos ver as estatuas ali, Aqui se guardam os restos mortais, de Gustavo Barroso, Depois de iniciativa do Instituto Ceará, Aí ó, Gustavo Barroso aí, a imagem dele está tendo aí, Vamos ficar, filmar aqui a areninha, A areninha aí ó, Olha o palestra, as crianças brincavam aqui ó, Escorregador, Tem um banco aqui pro pessoal namorar, Aqui é boa noite, viu, noite aqui é tranquilo, Um dia também, um dia também é bom, A, ao lado ali do bombeiro, é a Liberato Barroso, sai bem aqui nessa pista né, Para Ibirapinas, não estou enganado, E logo ali a Guilherme Rocha ó, sai ali, Lá na frente você pega a São Paulo indo pro centro, Aqui é a Guilherme Rocha quem vem do centro né, E é nessa rua aqui, nesse sinal aqui, Vem aqui, você pega indo pro, Não sei o que, Fashion né, Que é negócio de vender roupa lá né, Um shopping lá, vender roupa lá, Perto lá, perto da Marinha, ao lado da Marinha, beleza? Pronto, esse é todo aqui e vai pra praia também né, Você desce ali, pega a direita indo pra praia, Pra, pra aterro, Pega a esquerda indo pra leste do lado da Barra né, Tranquilo? Olha pessoal aqui, nós estamos conversando aqui um pouco a praça, E mostrando um pouco a praça pra vocês né, Pra quem não conhece, e pra quem conhece também, Como é que tá a situação, tem um pouco de mato né, Pra dar chuva aqui, falta uma limpeza, Mas tá aí, continua ainda bom, Com o liceu ali também, tranquilo, beleza? Valeu aí! Olha aí pessoal, ó, Corvo de Bombeiro do Estado de Ceará aí ó, Primeira companhia aí, primeiro batalhão né, E logo ali na frente ele é a Unifametro ó, Tá vendo? E lá na frente, se você for direto aqui, Você sai no São Sebastião, Com o mercado de São Sebastião, Direto nessa pista aqui, Só que é, Tem um sinal ali, beleza? Show né? Não dá mais uma, vou continuar caminhando aí, Vamos caminhar aqui, Vamos ver se o cara passa correndo aí, Olha lá perto, vamos dar uma olhada aqui na praça aqui ó, Proibido uso de bicicleta aí né, De cachorro, fumar, bebido, Vamos dar uma olhada aqui, A vara é boa hein, A vara é pra jogar um basquete também ó, Não só futsal, A vara é muito boa, Tem uma arquivancadazinha aqui ó, Pra vir a torcida assistir, Pega pro lado ó, Show hein? Gostei da arquivancada aqui, Essa aqui é a quadrazinho salão, Muito bom, O bicho aí ó, A lixeirazinha, Vou colocar um bicho, E o piso da quadra é muito bom, Viu ó, E de novo, Show! Tchau!